Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora direto pro gráfico aqui nesse fechamento diário segunda-feira, última semana do ano e só faltam mais dois pregões, esse aqui já está acabando e bora falar o que aconteceu aqui no pregão do dia de hoje, tá? Taca o dedo no like desse vídeo aqui, compartilha ele com todo mundo pra galera ficar ciente aqui dos fechamentos diários se inscreve no canal se você não for inscrito, bem-vindo, inclusive tem minhas redes sociais aqui no Instagram e o Telegram, Facebook também, mas eu não uso muito, só compartilho tudo do Instagram lá mas segue aí o Instagram, moradio oficial, Telegram, cursos na descrição com o cupom PITER10 aqui do lado 10% de desconto até o final do dia de hoje, tá bom? E aí acabou o desconto de 10%, beleza? E aí tem a caixa postal aí que eu criei, se vocês quiserem mandar alguma coisa, algum presente, alguma carta, agradecimento, etc tem a caixa postal aí também na descrição, tá bom? Nosso índice abriu aí galera com uma alta de 630 pontos tentou meio que fechar um gap, mas ele meio que parou ali na nossa região aqui de zona de acumulação e desse último topo aqui do dia da quarta-feira, tá bom? Tinha essa zona de acumulação aqui atrás e tinha esse último topo que também tem a ver com essa zona de acumulação parou lá e decolou, tá bom? Então nosso índice aí numa alta, variação aí de mil pontos durante o dia mil e cem mais ou menos, uma alta razoável mas um gap, se você comparar aí ao fechamento da quarta-feira teve uma alta aí de mil e quinhentos pontos bem legal pra uma semana de final de ano novo, tá? Lembre-se que a gente tá voltando ali, chegou a bater a máxima de 119,420 mil pontos voltando aí pra um patamar de 2020, tá? Lembre-se que a gente tava em 121 mil pontos, se não me engano no começo de 2020 então a gente tá meio que negando já a pandemia esse ano voltando ao patamar que muitos acharam que demoraria anos pra voltar, tá bom? E o nosso dólar, incrivelmente, deu uma alta de 141,3 pontos né, 145, por aí apesar do gap de baixa, tá bom? Chegou a bater ali uma máxima aqui na região do 5311 5311, ou seja, 531 e agora volta ali pro 5238 olha lá que legal nos 15 minutos como ele bateu no 225 que a gente tinha falado semana passada e deu uma pensada se ia ou não ia ele deu uma corrigida e aí estourou com força e foi embora e voltou na mesma dose aí temos candles negativos enormes, galera bem fortes mesmo e aí pode ter sido até uma atuação do Banco Central eu mesmo não prestei muita atenção no mercado hoje afinal eu fui lá fazer essa tal da caixa postal tá bom? Então o nosso dólar aí forte, alta e devolveu mais ou menos aqueles 50% tá bom? na região dos 75 pontos aqui então aqueles velhos 50% e agora dá uma desistida aqui perde força e o nosso índice é aquilo lá que eu falei agorinha tá bom? Oi BR3 já fiz vídeo dela hoje tá atualizando algumas notícias e o gráfico não teve força pra passar aqui do 2,20 tá bom? presta atenção bateu no 2,20 aqui já por uma hora e pouquinho não teve força pra passar agora tá no 2,19 também tá sem força de querer bater no 2,20 e um dia aí que continuou uma alta da quarta-feira tá bom? subimos um centavo apesar que a gente já tinha batido aqui 2,19 nós subimos um centavo e aí a estrutura continua de alta com fundos ascendentes tá? mas tiro o zoom do gráfico e lembre-se que a gente rompeu um canal de baixo falei dele inclusive nos vídeos de hoje que eu fiz no dia 26 se eu não me engano e aí foco no longo prazo pode chegar no 2,25 amanhã tem uma grande barreira aqui no 2,20 e no 2,29 tá bom galera? mas pode ser consumido aí num piscar de olhos olha lá como as olhos são até iguais 4,75 4,75 e aí a outra defesa é lá no 2,25 4,50 tá bom? foco no longo prazo sem novidades final de ano não é pra esperar muita coisa de ativos como o IBR3 que já teve o grande evento aí da AGC e do leilão da rede móvel agora é final de ano deve lateralizar não duvido nada que fique lateralizado aqui entre 2,11 e 2,20 se amanhã ele não passar desses 2,20 aqui tá bom? 2,25 aqui no foco e foco no longo prazo tá bom? Viva 3 aí finalmente é um dia bem bem neutro né? ele caiu no começo até fez uma reversão aqui daria pra pegar um day tradezinho aqui mas bem arriscado voltou a cair voltou a subir voltou a cair fez fundo ascendente e voltou a subir tá bom? então rompendo topos então rompendo topos agora dessa região aqui das 2,30 Viva 3 aqui na máxima 27,81 inclusive tá nisso ó a pancadinha de compra agora e tá com uma carinha de que vai buscar os 29,11 ainda essa semana hein? só temos mais dois dias ousadia aí essa previsão mas Viva 3 é bem forte fundos claramente ascendentes tá bom? presta atenção e tá indo embora tá bom? Viva 3 é bem bonita uma estrutura de alta seria interessante hoje mesmo romper a máxima da quarta-feira que foi ali no 28,03 e falta bem pouquinho pra fazer isso beleza? então Viva 3 aí meio neutra mas tá com uma carinha de que vai positiva já tá positivando 0,87% por isso que eu falo meio neutra né? mas tá positiva e está 1 isso aqui no interday tá? e tá 1 centavo positiva no interday beleza? no 27,88 agora no 0,00 mas tá ali vendedor 27,89 agora cai então tá nesse lenga-lenga e vamos ver como é que fecha depois tá? e RB a grande surpresa pra quem não confia na empresa é uma surpresa pra quem não confia já estava esperando né? a gente teve nós tivemos né? números positivos de outubro ah, mas veio com prejuízo números positivos melhorando galera números que trazem uma perspectiva positiva tá bom? eu já falei pra vocês em vídeos lá de agosto tá? julho, agosto setembro que o mercado ele se move através da expectativa então não precisa ter um balanço positivo pra vir uma cotação valorizando igualmente pode vir um balanço positivo números positivos e a cotação cair porque o que demanda o que manda no mercado né? tô até me enrolando aqui é a expectativa tá bom? então IRB aí mostrando a expectativa do ativo já quase batemos no 8,25 ainda tem aí mais 35 minutos pra chamar leilão tem espaço pra subir pro 8,25 mas acho difícil tá bom? acho difícil agora no final do pregão ele dá uma pancada aqui pra bater 15 centavos de alta mas patamar maravilhoso acredito aí que amanhã deva vir uma correção pode ser que não né? mas também acho que se não bater 8,25 se fechar nessa região aqui hoje acho que amanhã ele pode até bater nesse 8,25 e depois corrigir tá bom? então de olho amanhã na abertura de IRB e hoje no fechamento também tem mais meia hora de pregão bastante coisa pode acontecer inclusive a correção vira agora aqui dá uma derretida sigo posicionado não realizei nada mas você não precisa usar as minhas operações como base pra suas tá? cada um faz a sua não tem recomendação de compra e venda aqui nesse canal e cada um tem que ter a sua operação suas metas e limites tá galera? e aí os terroristas de IRB um abraço aí pros robôs fakes etc que comentam aqui no canal olha lá tá vendo? subiu vocês aí desesperados ansiosos não tem foco no longo prazo fica comprando topo vendendo fundo e acha que o ativo é ruim tá bom? quem comprou aqui por exemplo tá só um exemplo quem comprou IRB lá embaixo 37% de alta tá bom? ali na região dos 5 e pouco então é isso alta maravilhosa pra IRB já tem dois vídeos de IRB hoje um ontem assiste lá são as notícias e atualizações do ativo aí durante o pregão onde eu falo com mais detalhe tá bom? Cielo também acabei de soltar um vídeo de Cielo alta insana tá bom? não tem nem o que falar escadinha bonita aqui subindo o dia inteiro uma subida bem forte de 7,65% comparado a quarta-feira deixou pra trás aqui o 3,65% voltou pra uma LTA já usou como suporte mas galera assiste lá assiste lá o vídeo da Cielo que eu fiz agora há pouco no canal que eu falo com mais detalhes e você vai entender porque que essa alta não deveria animar ninguém tá bom? é só mais um movimento dentro de um outro contexto aí que tá lá no vídeo da Cielo assiste lá beleza? Cogna na tela movimento totalmente neutro também abriu com gap de alta subiu voltou a cair bateu aqui nessa região que dá pra falar que tem um suportezinho aqui na região da mínima de hoje 4,55% até dá até faz sentido e voltou a subir tá lá no 4,62% agora mas tem uma longa jornada pra voltar ali pro patamar ali dos 5,45% que chegou a bater esses dias atrás acho que foi dia 14 né? é, dia 14 então paciência foco no longo prazo Cogna é um movimento meio chatinho no dia de hoje não desceu nem subiu ficou meio que no 0,0% está positiva no Interday 0,0% no Interday agora e é o que tem pra hoje bem neutro tá bom? Gafisa a galera aí desesperada tá caindo mais um pouquinho maravilha se cair mais a gente compra mais galera simples assim trabalha a posição foca no longo prazo tem uma notícia de Gafisa que me mandaram no privado do Instagram vamos ver se eu trago pra vocês daqui a pouco e Gafisa mais um dia de queda final de ano galera é muitas realizações etc vai ter queda nos ativos tá bom? é isso que o nosso índice subiu tá bom? então Gafisa aí voltando aí pro patamar do 4,41% que já fechou na quarta-feira então tá meio que 0,0% no intradê ele tá negativo e nesse movimento de hoje galera não significa muita coisa para a nossa Gafisa tá bom? eu não colocaria eu não ficaria nem desesperado e nem alegre com esse movimento tá bom? nem se fosse de alta se você reverter a imagem aqui e fosse um movimento de alta 0,0 pra mim e se cair massa aqui no 4,28 4,08 quem sabe acho difícil 4,08 tá? é ótimo pra encher o carrinho de Gafisa não é recomendação de compra e venda mas é uma empresa sólida aí que quer voltar a ser líder de mercado e eu acredito no potencial dela tá bom? JHSF 3 voltou aí numa estrutura de alta está nas máximas abriu no 7,51 tá bem positiva no intraday tá bem positiva também no interday tá perto das máximas estrutura de alta fundos ascendentes voltando ali perto de 7,72 pode ser que até feche nessa região do 7,72 e foco no longo prazo a gente tem que ver se ativo voltar pro 7,98 e 8,29 e romper esse 8,29 é claro que pra mim pode demorar janeiro inteiro pra fazer isso daí que demore mesmo suba de uma maneira consistente pra ter suportes ali mais fortes no 8,29 por exemplo e não voltar a cair igual caiu aqui em dezembro tá bom? JHSF é ativo maravilhoso e foco no longo prazo estrutura de alta bem bonito aí se fechar no 7,67 já fico feliz se fechar no 7,72 mais feliz ainda JHSF que segue negativa na carteira pública vou ver se eu faço um vídeo sobre ela já já Via Varejo o terror dos ansiosos aí junto com o IRB a galera chocada aí com Via Varejo fazendo movimento de correção desse gap maravilhoso que abriu hoje e voltando a subir agora exatamente agora ao vivo rompendo o 16,57 tomara que feche acima vai ser um bom sinal pro ativo e aí os desesperados podem não ficar tão desesperados assim tá? ansioso se você que tá ansioso em Via Varejo galera 2021 tá aí foco no longo prazo é a última semana do ano por que você tá desesperado? tá bom? lembre-se fecha o home broker aí vai descansar tá negativo? vai fazer outra coisa tá? deixa a Via Varejo fazer o movimento dela tá bom? não é semana de ficar desesperado com o movimento de Via Varejo tá bom? e também não é semana pra ficar empolgado também não ah tá rompendo o 16,57 maravilha galera calma o foco aqui é no rompimento dessa LTB aqui tá bom? fora isso nada disso beleza? então Via Varejo aí bem positiva hoje também e Magalu pra variar voltou ali pra região dos 25 a galera desesperou no começo da abertura aqui também no começo da abertura não né? na abertura abrimos aqui com um gap de baixo no 24,78 aí deu aquele spike bateu 25,98 voltou a cair galera achou que ia perder aqui a região dos 24,63 mas pode ver que o 24,63 segurou até fez umas violenadas aqui voltou a subir bem forte aí em patamares acima dos 25 amanhã é um dia bem legal aí pra bater 26 reais tá bom? mas não existe garantias e o ativo fez uma estrutura de alta depois de uma correção aí na abertura tá bom? assustou a galera estopou muita gente pode ter certeza e aí voltou a subir Magalu 3 e maravilhosa tá bom? Bpan 4 fez o spike invertido aí da Magalu subiu forte na abertura estopou muito ganha aí espero que sim espero que do mesmo jeito que vocês colocam stop loss aí desesperados tem que colocar stop gain também pra ter suas metas e limites tá bom? voltou a cair olha lá a mágica do gráfico que os cachorros e as crianças de 5 anos traçam né? olha lá voltou a bater no 977 ali região do 997 desculpa 997 aqui que bateu aqui no começo também chegou a violinar pro 995 voltou pro 997 e voltou a subir sambou aqui no 1008 Bpan 4 é um ativo muito muito bem traçado aqui tá bom? e tá numa lateralização como eu já falei em outro vídeo a gente ficou na abertura semanal bem visível né? e aí rompendo essa lateralização que tem um topozinho aqui ó na região dos 10,36 mais ou menos vai dar mais uma decolada provavelmente mas por enquanto esse 10,36 nessa região aqui em cima tá segurando bastante o ativo dia positivo pra Bpan 4 no Inter Day no Entra Day mas devolveu bastante do que subiu tudo que sobe muito cai muito tá bom? Sabesp maravilhosa subiu bastante na quarta-feira deixando pra trás aqui o 44,65 agora nós temos o 45 como novo suporte e aí mais uma alta hoje estamos aí positivos no Inter Day estamos mais ou menos 0 a 0 aqui no Inter Day abriu no 45,40 mas Sabesp tá com uma carinha de que vai superar esses 46,11 ainda essa semana e 51,01 aí pode ser uma realidade já em janeiro tá? queria lembrar vocês aqui pode ter uma LTB bem chatinha aqui pra ser rompida e se for rompida essa LTB galera 51,01 na cabeça tá bom? 51 no caso né? topo da zona de acumulação aqui beleza? Sabesp aí fica posicionado e pretendo carregar né? não estou dizendo que vou até porque eu não passo recomendações pretendo carregar esse ativo pelo menos até os 51 reais beleza? Sabesp aí empresa bem forte bem sólida uma estrutura de alta hoje corrigindo um pouquinho mais forte agora no final do pregão falta aí 26 minutos pra chamar leilão e agora Gerdau aí olha lá Gerdau um movimento bem atípico né? com pouca volatilidade abriu no 11,15 baixo volume abriu com gap de alta voltou a cair até positivou no começo e aí estrutura lateral com leve quieta rompendo o fundo agora o que deixa muita gente triste né? e aí a gente tem dá pra ver aqui né? um topozinho relevante na região dos 11,01 que acaba sendo os próprios 11 reais que deve segurar esse ativo aí eu não acho que perde isso daqui hoje tá? mas eu não sou o deus do mercado tá galera? e aí lembre-se que Gerdau é um ativo muito forte que sempre está numa estrutura de alta e tem uma LTA bem bonita aqui pra Gerdau tá bom? BMGB4 abriu com gap de alta e quase quase buscou 605 eu lembro até de manhã eu olhei isso daqui falei caramba minha mulher até ouviu falando e aí 605 ficou a 7 centavos de ser buscado agora buscamos uma LTA tá meio que ensaiando pra romper essa LTA mas tá meio suspeito daí não sei se eu confio muito nesse rompimento não e BMGB4 galera em dezembro é historinha parecida com o show 3 né galera? esticou e deixando muita gente com muito lucro tá? aí você vai ficar olhando galera lucro bom é lucro no bolso lucro só é lucro quando realiza e a não ser que você tenha um foco no longo longo prazo em mirando alvos maiores já era pra ter realizado BMGB4 não é recomendação de nada mas seja esperto seja inteligente né galera? então BMG devolveu aí tudo que subiu hoje e agora mais ou menos 0x0 aqui no Intraday e positivo no Interday só que bem irrisório tá bom? Embraer deixa eu jogar pra direita aqui Embraer voltou a tocar lá no 866 deixa eu jogar pra frente aqui essa zona de acumulação agora no 866 novamente como resistência tá bom? tá positivo no Interday tá no 0x0 no Interday abriu já na região do 866 aqui e Embraer tomando força pra voltar a subir e tem um longo voo aí Embraer até os 12 reais tá vendo essas vendas nos 12 reais aqui em cima? ó está sempre lá tá bom galera? então esses 12 reais aqui deve ter coisa lá deve ser um ativo um alvo pro ativo aí pra 2021 bem próximo beleza? então Embraer tá bonito aí deve ser buscado muito em breve esses 12 reais aí muito em breve em quando? não sei março, abril, junho maio sei lá tá bom? mas foco no longo prazo lembre-se que longo prazo são anos tá? e aí se você vai girando capital você vai lucrando Embraer aí tá bem positivo hoje comparado a quarta-feira tá maravilhoso fazendo uma estrutura de alta tá? já gol 4 superou os 25 reais na abertura e derreteu derreteu pra onde? pra regiões de suporte aqui atrás do gráfico tá bom? olha lá regiãozinha de suporte claro ali ó que era um topo anterior agora é um suportinho que se confunde com o próprio suporte da própria quarta-feira tá bom? então região de suporte aqui na região dos 24, 22 24, 25 por aí e o ativo só caiu e lateralizou perdeu o volume então tá negativo no intraday tá negativo no interday e as aéreas quer dizer gol 4 fazendo esse movimento aí né? vamos falar de azul 4 separadamente já azul 4 mesmo movimento mas recuperou com um pouquinho mais de ânimo né? porém o movimento é o mesmo caiu ali pros 37, 75 e ficou no mesmo suporte de quarta-feira aqui atrás tá vendo? não precisa nem desenhar né? dá pra ver que é o mesmo patamar então é a mesma coisa da gol 4 perdeu o volume até teve um volume maior até porque ela tem um valor maior também aqui então sem novidades azul 4 e gol 4 seguem fazendo o mesmo movimento como sempre tá bom? vale 3 fez uma animação aqui já 2,10 bilhões de volume animou um pouquinho mas rasgou pra baixo agora já negativou interday olha lá 0,01% negativo ou seja tá no patamar do 0 a 0 mas tá negativando e no intraday também acho que já negativou faz um tempinho né? abriu lá no 8779 agora no 8735 já negativou faz um tempinho vale 3 aí galera que tá bem esticado né? aí você vai falar assim Peter qual que é a saída pra valer 3? eu que te pergunto galera eu não faço recomendação aqui nesse canal a saída quem define é você as suas metas e limites e quem sabe é você ah mas eu saio no 88 ou 89 galera já falei para de olhar valor de cotação e olha percentual do que você está ganhando o percentual que você está ganhando te satisfaz? essa é a pergunta que você tem que fazer beleza? então você que decide se tá aí o percentual bom ou não padrão de reversão é vale 3 pode ser que ela feche aí o mercado dando uma subidinha tá bom? Banco Bradesco abriu com um belo de um gap de alta chegou a bater ali 28,26 corrigiu maravilha porque tem que corrigir de uma maneira bem lateral bem calma pode ser que amanhã venha mais um tiro para cima aí quase 600 milhões de volume e aí negativa no intraday óbvio só caiu mas positiva no intraday então Banco Bradesco bem forte Banco do Brasil mesma história tá bom? há diferentes peculiaridades como eu sempre falo chegou a bater ali 39,55 maravilha para quem está posicionado em bancos igual eu estou e aí a gente claramente tem um suporte aqui que coincide com o topo da quarta-feira que é o 39,21 tá bom? nunca é no ponto sempre são regiões tá galera? vivo falando isso para vocês e aí positiva no intraday e também está um centavo positiva no intraday também Banco do Brasil mesma coisa do Bradesco vamos ver se Itaúsa fez o mesmo Itaúsa fez similar né galera? olha lá está positiva no intraday está positiva no intraday mas já chegou aqui a buscar quase 0x0 se não buscou deixa eu ver aqui a mínima 11,67 e a mínima da quarta-feira foi 11,67 também o fechamento então já ficou no 0x0 mas já positivou de novo Itaúsa é a mesma coisa dos bancos cada um com suas peculiaridades está tudo certo os bancos seguem juntos tá bom? olha lá galera esquia 3 quem comprou no 21,11 maravilha rompeu a LTB agora está meio que firmando acima da LTB se fechar acima deve não estou falando que vai deve buscar o 23,66 não antes de passar aqui no 22,84 tá bom? então de olho em esquia 3 parabéns para quem está comprado eu mesmo não estou não acreditei nessa compra apesar de graficamente estar apontando para uma compra não entrei tudo bem tá bom? quem está comprado está de parabéns e já comece a pensar em colocar o lucro no bolso igual eu falei lá de show 3 tá bom? tem que ter metas e limites esquia 3 é um movimento lindo de alta abriu com um gapzinho fechou o gapzinho já corrigiu na LTB fez um novo suporte aqui que foi a própria quarta-feira aqui novamente e voltou a subir tá bom? 22,26 ali suportinho bem legal que já estava até no gráfico aqui da esquia 3 por isso que eu falo se você quer operar um ativo estude esse ativo tá bom? esquia 3 aí claramente tinha uma comprinha aqui hoje até para um day trade tá bom? então já foi esquia 3 aí bela alta hoje fazendo aqui fundos descendentes mas já rompendo uma própria LTB do dia de hoje tá bom? HGTX3 continuou numa queda abriu com um gap de alta corrigiu subiu fez que ia subir bateu no topo da quarta-feira perdeu fundo da quarta-feira foi buscar ali a região do 16,99 agora ele dá uma positivada aqui interday mas está negativo no intraday tá bom? bate no 17,22 como resistência e está com cara de que vai continuar caindo lembra da recomendação da HGTX a 13,90? parece que vai se confirmar tá bom? Bif3 também continuou rasgando infelizmente não ficou acima do 10,48 perdeu 10,34 que era um suportão aqui da semana passada e das outras dias também que foi topo lá no dia 16 e 17 e aí renova fundo e volta a cair Bif3 infelizmente movimento de queda negativo no intraday negativo no interday e segue o jogo Marfregan movimento parecido perdeu 14,71 olha lá perdeu fundo e voltou a usar esse fundo como resistência olha lá o topinho aqui que coincide nessa zona aqui atrás e paciência parece que vai buscar aqui o 14,35 não vamos esquecer dele tá bom? então forte queda nas alimentícias aí JBS que está um pouquinho diferente disso segurou no 23,74 já meio que positivou no 0x0 voltou a cair e está tendo uma reação novamente positiva está positiva no interday e está negativa no intraday comprou na abertura já se lascou tá bom? então JBSS3 o movimento diferenciado das irmãs aí beleza? Ambev olha lá Ambev que bela alta com volume ok 169 milhões Ambev aí fez um zig zag aqui na abertura se você colocar nos 5 minutos você vai ver que tem mais candles aqui de zig zag voltou a subir e agora uma correção saudável deixa eu ver se já bateu 5% 50% é praticamente já bateu 50% aqui de correção e aí Ambev 3 volta a ter uma reação um pouquinho mais otimista e positiva 2% de alta comparado a quarta-feira e já está positiva no intraday também comprou na abertura já está lucrando tá bom? Petri 4 abriu com gap de alta bateu olha lá tudo batendo no topo da quarta-feira e parando na região de suporte positivou e agora volta a bater nessa região infelizmente Petrobras parece que quer romper esse fundo 1% positiva comparado a quarta-feira negativa no intraday volume de quase 1 bilhão então não está com tanta movimentação assim mas está seguindo uma estrutura de alta que se segurar nesse suporte aqui beleza? por enquanto está bonito aí Petrobras e claro novamente Petrobras igual vale 3 esticou bastante e quem tem que definir metas e limites é você tá bom? não sou eu e nenhum outro analista ou influência que você segue é você que tem que decidir se já está satisfeito com lucro ou prejuízo tá bom? Santos Brasil acordou voltou a bater 5,27 estrutura aí de alta bonitinha tá bom? Santos Brasil e aí parece que agora vai parece que animou abriu no 5,11 e nem negativo tá? abertura do intraday positiva total positiva no interday também Santos Brasil com volume de 27 milhões e galera para bater 6,14 é só entrar um comprador aqui do nada e fazer o ativo esticar tá bom? por enquanto focado aqui em romper esses 5,33 que bateu aqui nos outros dias acho que é 5,36 na verdade tá? é 5,36 e aí foco no longo prazo Santos Brasil já me positiva bem legal na carteira pública vou ver se eu atualizo ela pra vocês lá pra trazer um pouquinho de informação legal pra vocês tá bom? até Saraiva tá positiva né galera? 0,62 positiva no interday 1,64% e tá 1 centavo positiva no interday também e esse código de barras maravilhoso aqui tá bom? bastante volume no gráfico mas pouco volume executado olha lá 442,98 mil olha lá então cuidado com Saraiva tá? tinha esse 3 maravilhoso voltando ali pro 14,67 lembrando que o foco é no rompimento aqui desse 15,09 essa região aqui e mais um dia de alta pra tinha esse 3 1% positiva comparada à quarta-feira e positiva no interday também por enquanto aí olha que belo candle de reversão que ela deixou nos 15 minutos 2 na verdade e aí você tinha uma compra linda linda aqui pra fazer de day trade ou até um swing trade curto aí mas aí era arriscado também você fazer um swing trade aqui só por causa de um padrão de candle tá? por enquanto rompendo a LTB fechando acima dessa LTB tinha esse 3 está maravilhosa V23 aí totalmente lateral tá meio tá negativa entre a day mas positiva entre a day pode ver que ele deixou um padrãozinho de candle de reversão também isso acontece aí todo dia é só você prestar atenção mas não opere só assim tá bom? e não faça win tá? a win é onde você vai ficar preso beleza? negativou no começo positivou no fim aqui e tá mais perto da máxima do que da mínima finalmente negativo na entrada como eu falei positivo na interday 23 aí deve seguir uma alta com as telecons todas juntas tá? WEG foi aquilo lá que eu falei né galera ou ia ou não ia né? nessa LTB aqui e foi mesmo hein? foi lá rompeu o 7497 quem pegou WEG 3 aí deve tá chorando de rir aí de alegria né? eu mesmo não peguei perdi o bonde aqui até porque eu não tô afim de comprar nada essa semana esperar janeiro mas WEG 3 aí forte alta no interday e no intraday também tá bom? mal positivou mal negativou na verdade abriu ali no 73 bateu 72,95 e foi embora quem tá com WEG aí hoje comprou na abertura sei lá tá de parabéns bela alta bela alta aqui pra WEG 3 e parece que dessa vez vai né? bater de novo aqui no 74,97 romper se fechar acima eu acho que aí próximo alvo 80,90 aqui no próprio gráfico claro que temos algumas zonas de acumulação e algumas paradas mas tá bonito fora que 3,47% se alguém comprou no fechamento da quarta-feira também já tá bonito hein? então WEG 3 aí bela alta show 3 a galera choqueia batendo 4,11 o gráfico que não funciona olha lá e devolveu tudo tá bom? então show 3 te deu mais uma saída e eu conheço bem esse sentimento tá bom? você fala assim poxa não realizei no 5,07 e agora tá batendo 4,11 vou esperar não vou realizar agora vou realizar agora pra perder a alta aí você não realiza de novo o gráfico tá te dando outra saída e aí você perde o bonde perde o bonde em que sentido? vai ter que esperar mais um tempinho aí se quiser pegar 4,11 ou patamares maiores muita compra aqui no 3,50 como barreira cuidado aí tá bom? atrás da minha cabeça aqui e cuidado com isso daí beleza? e aí show 3 aí numa queda hoje negativa no interday bem pouquinho e negativa no interday bem pouquinho também acabou que deu um spike e ficou meio parado esse ativo tá bom? smiles 3 aí bugou tudo aqui sei lá o que tá acontecendo tá carregando né smiles 3 aqui voltou a subir abre o gap de alta e voltou a cair abriu em alta na verdade foi o que eu quis dizer caiu bateu aqui em regiões de suporte voltou a subir fez uma estrutura de queda não tá bonito mas tem uma estrutura de alta aqui atrás também tá bom? que fundos ascendentes tá bom? então smiles 3 aí mais ou menos um movimento parecido não tá igual tá? as aéreas beleza? tá negativa no interday mas tá positiva no interday mesmo que de forma totalmente irrisória e olha lá carrefour eu falei né galera tá com cara de spike falei acho que no vídeo de bom dia hoje e aí deu um spike hoje abriu assustou a galera e spike pesado pra cima 1,35% de alta bastante coisa pra um carrefour da vida e aí tá positiva no interday também a estrutura de alta e de olho nos 20 reais aí que deve ser buscado beleza? fechamento de área vai ficando por aqui não esqueça aí a caixa postal tá na descrição os links dos cursos também com cupom que só vai até o final do dia de hoje tá bom? peter10 links na descrição aí tudo na descrição instagram telegram telegram sei lá chama do que quiser tá bom? e o nosso índice aí numa estrutura de alta segurando tá com cara de que quer perder mas tá segurando por enquanto e o nosso dólar dando aquela devolvida mas também tá com uma carinha de que quer esticar pra cima novamente beleza? aí participação especial IRB aí deu uma violinada é... pros 802 e tá com cara de que quer fechar bonito isso daqui hoje quem sabe não fecha no 825 no leilão seria mágico né? mas de olho amanhã aí numa correção de IRB foco no longo prazo taca o dedo no like se inscreve no canal compartilha com todo mundo tamo junto e comenta aí embaixo tá feliz com alguma ação hoje ou tá triste? beleza? até o próximo vídeo e aí e aí